As bancas resistem à ação do tempo. Da era digital, com o advento da internet, o mercado de jornais e revistas teve uma queda. Uns dois anos atrás. Neste ponto no centro histórico de São Luís, muitas bancas já fecharam as portas, não suportaram a concorrência. Os que ainda permanecem no negócio, como o seu João, que há 65 anos trabalha nesse mesmo ponto, fala das dificuldades. Tem cinco bancas aí, está fechado há mais de cinco anos. Por quê? Porque não vende mais, a pessoa largou. Para cá também está a mesma coisa, na Praça de Odório está a mesma coisa. É inegável a grande fonte de informação, que é a internet, notícias de todos os tipos. Mas tem quem não deixe de lado o velho e bom jornal, como é o caso de seu Jorge. Só quem gosta de ler jornal é quem já acostumava desde criança. Eu sempre li jornal. Seu Murilo também gosta de se informar lendo jornais e revistas. Mas sabe que com a internet, outros veículos de comunicação foram perdendo espaço. Eu acho que a internet é mais rápida. Quando sai notícia em jornal, já é pronto. Já é do outro dia. Os jornaleiros ainda destacam uma outra queda, a da venda de mapas turísticos. Não vende mais, eles não fizeram mais aqui no Maranhão. Eu recebo o mapa, às vezes, de Belém, Brasília. Até de Nova Iorque eu recebo. E com isso, quem sai perdendo são os turistas que visitam São Luís. No hotel, a gente pegou um mapa, aqueles guias de hotel, mas é um guia direcionado.